Música Verão bombando no estado, praias lotadas, turistas e capixabas curtindo muito sol. A gente está aqui na lagoa, na ponta da fruta, eu quero saber o que o pessoal gosta de comer depois do banho de mar, de lagoa, dá uma fome, né? Me diz aí, e aí? Uma casquinha de siria, um pedaço de um pouco de lagosta, uma saladinha, um peixe, quando a gente estava falando um filézinho de tilapia, a gente vai descobrir aonde é que por perto que tem, pra gente comer pra ficar um negócio mais light, ficar enxutinho pro verão. Pois é, ele falou em filé, salada e é isso mesmo que a gente vai aprender na dica do chefe de hoje. Vamos lá com a nossa amiga Nasa? Vambora! E aí, doutor? Fala, doutor João. Fala, doutor João, mas aqui é a doutora Nasa, tá? Doutora Nasa é doutora da cozinha. Não, e de emagrecer, o prato de hoje é pra emagrecer, ficar em forma no verão com saúde, tá, gente? Peixinho, uma salada que é diurético, que faz eliminar as toxinas, ó, supim baratinho. Então, para o peixe grelhado ao molho de limão, você vai precisar de 400 gramas de peixe imposta sem espinha. Aqui a gente tá usando salmão, alho socado, suco de limão, sal, azeite e coentro. Para o molho, uma caixinha de creme de leite, 100 ml de leite, uma colher de manteiga, uma colher de farinha de trigo, uma pitada de pimenta do reino e uma colher de raspas de limão. Primeiro, tempere o peixe. Coentro picado, duas colheres de suco de limão, sal e alho. Espalhe bem. Coloque o azeite e deixe reservar por meia hora. Na frigideira antiaderente em fogo baixo, você coloca o peixe. Pra baixo vai a parte da pele. Tampe e deixe cozinhar. Enquanto isso, vamos ao molho. Em uma panela, vai a manteiga. Depois o trigo. Mexa até fazer uma pastinha. Coloque o leite, sal, pimenta do reino e o creme de leite. Depois vem o restante do suco de limão. E você deve mexer até formar um creme. Acrescente as raspas de limão e mexa mais. Bom, enquanto o peixe está ficando pronto, a Nasa sugere a gente fazer uma salada tropical. Olha que delícia. O que você está usando, Nasa? Olha, uva, tomate, couve, alface, abacaxi, melão e pepino. Então, vamos montar essa salada. De volta ao peixe, pode virar. A pele solta mesmo e você tira. O arroz pode ser com alho triturado. No peixe tem o truquezinho do molho agridoce só para ficar dourado. Agora, olha só como ficou essa mesa. Agora, Nasa, tudo pronto aqui. O molhinho a gente pode jogar por cima, né? Ou pode também levar o peixe para gratinar. Você falou? Com certeza. Se você quer ganhar um pouquinho mais de calorias, você pode até acrescentar um queijinho. Mas a dica, gente, é para ficar saudável no verão. Esse peixe não leva óleo nenhum a não ser regado por azeite. Esse molho é um limão, que já contém o limão, para eliminar as intoxinas, as gorduras, as bebidas que você ingeriu durante o Natal, o Ano Novo, e começar a vida nova e com a comida saudável. Mais leve. Mais leve. Vamos provar. One Love One Love One Love Let's get together and One Love Legenda Adriana Zanotto